Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje falaremos do meu tema favorito de investimentos, que são riscos. Hoje falaremos de riscos. Por que é o meu tema favorito de investimentos? Todos, todos os meus cursos, as minhas aulas, minhas mentorias, a base do método e carteira cheia do meu curso online, é você entender três grandes pilares. Custa oportunidade, o balanço risco-retorno e saber fazer a pergunta certa. E o pilar central está em você entender risco. Absolutamente tudo que eu faço, tudo que eu quero te ensinar é administrar e controlar risco. É só isso. Se você sabe controlar o risco, o retorno toma conta de si mesmo. Então essa aula, junto com a aula anterior de montagem de carteira, eu posso chamar de aula núcleo. São aulas que se você compreender o conceito, você vai dar um salto na qualidade de como você investe, você vai dar um salto na qualidade das suas decisões. É um dos pilares centrais, para não dizer o pilar central do investimento. Você dominou o risco, você dominou o investimento. Tô de bola? E eu vou concentrar aqui em riscos de investimentos, propriamente ditos. Tem outros tipos de risco, outros aspectos. Eu quero focar essa aula de hoje em riscos, para você entender o tipo de risco de um investimento. Legal? O que a gente vai abordar na aula de hoje? A gente vai abordar o que é um risco, o balanço risco-retorno em si, propriamente dito, quais são os tipos de riscos quando a gente fala de investimentos, como identificar e quantificar os riscos e mecanismos de controle de risco. E eu não coloquei em tópico primeiro, segundo, terceiro, porque isso a gente vai acabar sendo um pouquinho mais disperso, cada um item cruzando com o outro. Então, não dá para abordar isoladamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. É a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E fica aqui um convite para você entrar no meu canal o Cabeça de Investidor do Telegram. É um canal bem legal, todo dia eu posto alguma sacada, alguma reflexão por lá. Então, participe, é gratuito. O link está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá e preste muita atenção na aula de hoje. Alguns pontos de atenção. Primeiro ponto. Você acha que eu vou falar aqui para você qual é o investimento isento de risco? Não existe isso. Não existe investimento isento de risco. Então, Matheus, eu não vou investir, porque eu não quero correr risco algum, se uma pessoa totalmente aversa a risco. Mas olha só, meu amigo, olha só, minha amiga, você não investir, também tem risco. Você não investir, tem um risco também. Você decidir, e esse é o primeiro pilar, que é o custo de oportunidade. Eu não vou me aprofundar nele aqui, mas é importante você entender para a aula ter sentido. O custo de oportunidade está atrelado ao que você deixa de ganhar quando você opta por A e não opta por B. Ao você optar por fazer engenharia, não fazer medicina, você abriu mão de alguma coisa. Ao você optar por fazer administração, não biologia. Ao você casar com a pessoa A, não com a pessoa B. Tudo que você faz, você deixa de fazer alguma coisa e isso tem um custo. O custo pode ser baixo, o resultado pode ser alto. Só que em investimentos, ao você não investir, você automaticamente vai precisar trabalhar muito, vai precisar trabalhar praticamente até você morrer, ou conseguir poupar um volume financeiro gigantesco, monstruoso, fora da realidade do brasileiro, para conseguir viver até o final. Ou você trabalha até morrer, ou você derruba a sua qualidade de vida. Está vendo como qualquer decisão tem um custo? Então, não ache que você não investindo, você está fugindo de risco. Na minha opinião, ao você não investir, você está correndo o maior risco de todos. E vamos agora para algumas sacadas fundamentais. A gente precisa dessas sacadas que os investidores mais maduros, eles têm ela ao longo do tempo. E eu quero que você tenha... São duas sacadas, tá? Agora. Eu quero que você tenha essa sacada agora e entenda para você começar a dar uns pequenos saltos na qualidade das suas decisões. Primeiro, o risco de um investimento depende mais do investidor do que do investimento em si. Como assim, Matheus? Deixe-me elaborar para você. Imagina que, de repente, vou dar o exemplo de ações, depois eu dou um exemplo em renda fixa, para que investimento não é só mercado de renda variável. Eu e você compramos ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo segundo, ao mesmo preço, R$ 10 mil de ações da Petrobras. Compramos igualzinho, legal? Pagamos a mesma coisa nela. O meu risco não é igual ao seu. Não é. Mesmo tendo a mesma empresa, o mesmo valor financeiro, a mesma quantidade de ações, o meu risco não é igual ao seu. O risco da Petrobras é o mesmo para a gente, mas o meu risco não é igual ao seu. Como assim? Vamos lá. Olha que curioso. De repente, você já tem a sua reserva de emergência completamente montada. Seis meses a doze meses dos seus gastos, você colocou um capital que você não precisa para ações. Agora, eu só tenho esse dinheiro e coloquei lá na Petrobras. E aí, tem uma emergência. Eu tenho que sacar o dinheiro. E no curto prazo, ações têm um risco monstruoso. Então, eu tenho um risco muito maior de perda que você. Mesmo que nós dois tenhamos a intenção de investir para o longo prazo. Olha que curioso. A minha intenção também é o longo prazo. A sua é o longo prazo. Sabe o que eu preciso antes. Você tem a sua reserva. Então, um investimento que é a reserva de emergência, que aparentemente não tem nada a ver com uma ação, é uma das estruturas que ajuda a mitigar o seu risco em investimentos. Olha que coisa maluca. Eu tendo um investimento que me protege no curto prazo, eu posso ser mais arrojado no longo prazo. Agora, a mesma situação. Se eu estou investindo para resgatar em 2, 3 meses, e você para 10 anos, o seu risco é muito menor que o meu. Mesmo na mesma empresa. Se eu investir uma parte do meu capital, e não me dói, que eu aceito ver oscilar 60%, que é o que o normal da Bolsa pode oscilar, também a minha psicologia me ajuda, o meu estado mental me ajuda a decidir. Então, o risco do investimento depende do que você está fazendo. Depende do que você está fazendo. Você pode também ter investimentos que andam na contramão. Por exemplo, Ibovespa e dólar. Quem está exposto no Ibovespa e exposto no dólar, um tende a contrabalancear o outro. Quando um sobe, o outro cai. Quando cai, o outro sobe, historicamente falando. Então, você consegue mitigar o risco de alguma coisa comprando outra. Então, quem tem só uma, tem um risco maior. Então, entendendo essa linha de raciocínio, que o risco intrínseco de uma coisa depende de todas as outras, mesmo que o risco da empresa seja o mesmo. Se a Petrobras quebrar, nós dois perderíamos os 10 mil reais. Mas, você enxerga como isso pode bater mais em você e menos em mim e vice-versa? A primeira sacada é essa. Segunda, estudar uma empresa não diminui o seu risco ao investir nela. Isso aqui é um dos falsos cognatos. Quando você estuda uma empresa, o risco dela não diminui. Então, eu vou estudar uma empresa para diminuir o meu risco ao entrar nela. Não diminui o risco da empresa. O que acontece? A realidade, você se torna só mais consciente do risco. É isso que acontece. Tem gente que fala, eu vou estudar uma empresa, Magazine Luiza, que está no mercado apojado, do varejo, eu vou estudar um monte a empresa para diminuir o meu risco. Você pode estudar 48 horas por dia. Magazine Luiza, se ela for quebrar, ela vai quebrar. Se ela for ir bem, ela vai ir bem. O seu estudo não tem impacto no resultado da empresa. Não importa o quanto você estuda, não vai impactar o que a empresa vai gerar de resultado no futuro ou não. Porém, você estudar, você enxerga melhor o risco. E como eu invisto, quando a empresa tem um risco menor, eu, Matheus, aloco mais capital nela. Quando a empresa tem um risco maior, eu aloco menos capital nela. Logo, a maior parte do meu capital vai estar em empresas mais sólidas, a menor parte do meu capital vai estar em empresas mais arrojadas. Se oscilarem para baixo, bate menos. E caso elas subam, caso elas deslanchem, eu tenho um bom ganho de capital mesmo assim. É como eu invisto. Então, enxergar o risco me ajuda na minha decisão. Mas esqueçam isso, de que eu estou estudando mais, eu vou diminuir o risco da minha empresa. Isso não funciona. Legal? A minha empresa, no caso, é a empresa que você investiu. Então, essa é mais uma introduçãozinha. Vamos agora para o conceito. E eu te pergunto, e pensa um segundinho, eu vou até tomar um gole d'água. O que é risco? Eu já fiz esse exemplo aqui em outra aula. Eu vou perguntar para você. O que tem mais risco para um copo de vidro? Para me ajudar a definir o que é risco. Ele cair de um banquinho de 20 centímetros no chão ou quando ele cai de um prédio de 20 andares? Pensa nisso um pouquinho. O que tem mais risco para o copo? Quando ele cai do banco ou quando ele cai do prédio? A resposta correta e não intuitiva é quando ele cai do banco. Por quê? Você já viu alguma aula minha aqui de risco, você já deve ter matado isso. Qual que é a sacada? Quando o copo cair do topo do prédio, o que invariavelmente vai acontecer com o copo? Ele vai quebrar, concorda? Então não tem risco algum. Eu sei que ele vai quebrar. Eu sei o resultado do que vai acontecer. Então não tem incerteza, não tem previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer. Imagina que você comprou a ação e o copo de vidro. Porque ela caiu do prédio? Ué, se eu sei que ele vai quebrar, eu saio da ação antes dela bater no chão. Se você sabe o que vai acontecer, não tem risco. Agora, do banquinho, ele pode quebrar ou não? E é por isso que a partir de agora, na sua cabeça, risco é incerteza. Tudo que é incerteza é risco. Tudo que é incerto, que eu não sei o que vai acontecer, é risco. É só isso. Risco é só incerteza. A gente vai ver agora como que isso reverbera para os tipos de risco. Mas guarda isso. Risco tem a ver com incerteza. O que é mais previsível é menos arriscado. Quando você investe em alguma coisa, você tem risco de perder e risco de ganhar. Então tem o risco das duas coisas. Risco não é só ruim. Risco não é só negativo. E, por exemplo, como que isso reverbera no mercado de ações. Precisa começar a entender como isso vai para o mundo real dos investimentos. Você, meu amigo, você, minha amiga, não vai achar, ok? Você não vai achar uma empresa, uma ação que não tem dívida, está em crescimento, líder de mercado, em um setor estável, com uma alta margem de lucro e descontada. Eu quero dizer descontada. Com várias aspas agora, tá ok? Várias aspas, porque isso não existe. Ela está barata. Você não vai achar uma empresa dessa barata. Não existe barato e não existe caro, ok? Você não vai achar uma empresa dessa, nesse estado, nessa estrutura, por exemplo, com um dividend yield, com um percentual de dividend pago extremamente alto. Ela pagando um payout baixo, um dividend yield alto. Você não vai achar uma empresa dessa descontada, com múltiplos baixos, para quem gosta dessa parte de fundamentos, com PL baixo. Você não vai encontrar, porque o mercado enxerga essa empresa como mais previsível, como mais sólida. E está todo mundo vendo isso. Não é só você que está enxergando uma coisa que o mercado inteiro não está vendo. Por exemplo, vamos lá. E o que isso tem a ver com o risco? Por exemplo, as ações, na média, estão pagando 10% ao ano. É verdade, eu estou inventando, por exemplo. E o Tesouro Direto pagando 8% ao ano. E o mercado de ações em alta. Você continua nas ações. Elas estão pagando mais, o mercado está em alta. Vamos inventar aqui. Eu vou simplificar as coisas, para você entender o exemplo. Então, não pegue pelo em ovo, foque no macro. E tem uma ação que está com um preço de R$20,00 e pagando R$2,00 de lucro. Esse lucro pode vir na forma de dividendos ou de crescimento. O que não importa é o lucro. Ela está lucrando R$2,00 para cada ação que ela tem. E o preço da ação está em R$20,00. Então, está dando 10%. Estou simplificando aqui. Estou de bola, está tudo continuando, tudo ótimo. E aí, bum, chegou o coronavírus. E aí, chegou o coronavírus. As lojas fechadas, as portas fechadas, as empresas não estão comprando. O mundo está em crise, as pessoas estão em casa. Concordo que isso aumentou a incerteza? Aumentou a imprevisibilidade do que vai acontecer? Logo, isso aumentou a incerteza, aumentou o risco. E aí, qual vai ser o lucro da empresa agora, que vinha consistentemente subindo? Estava dando R$1,50, R$1,70, R$1,80, R$2,00, ação subindo R$15, R$17, R$18, R$20,00. O que vai acontecer? Eu também não sei. Portanto, por não saber, usualmente o preço cai. Porque o lucro da empresa agora pode continuar R$2,00, pode cair para R$1, pode ser negativo. Aumentou a incerteza, então o mercado desconta isso. Só que ele não descontou te dando uma coisa barata. O risco aumentou, a imprevisibilidade aumentou. É justamente por isso que agora, agora eu estou gravando esse vídeo em junho de 2020. Se você olhar as empresas mais endividadas, setores mais agressivos, como aviação ou metalurgia, elas caíram para caramba. A cotação da Gol chegou a cair 80%, se eu não me engano. O mercado não é idiota. Ele não desconta uma ação 80% à toa. Não está barata para você, o único espertão que viu isso no mercado. Não é assim que funciona. É uma empresa com muita dívida no setor alavancado, já vindo dando resultados completamente aleatórios. Tem muita chance da empresa ter que declarar falência ou alguma coisa ou demorar para se recuperar. Ah, mas a Gol não vai quebrar. Não é porque uma empresa não quebra que ela vai te dar lucro. Cuidado com isso. O mercado é inteligente. Ele é a soma de todo mundo junto. Agora, pega as empresas mais sólidas, mais estáveis. Pega, por exemplo, a WEG, o Itaú, a Ambev. Elas sofreram menos. É claro que sofreram menos. As empresas são mais sólidas, mais estáveis, sem dívida, com caixa. O mercado entende que, apesar de elas sofrerem, elas têm chance de sofrer menos. E é por isso que os descontos mudam. O mercado está sempre em cima disso. Se você entendeu isso, para mim está satisfeito. Me dou como satisfeito. Você pode pausar essa aula, comemorar, comer um bombom, assista até o final. Mas se você entendeu esse ponto da aula, para mim, eu me dou como satisfeito. Voltando. E é por isso. Aumentou a incerteza, aumentou o risco, o preço cai, porque o prêmio anterior não condiz com o risco. A chance de ele tirar 10% agora é menor. Então, eu vou descontar esse preço aqui, para que, de repente, se o lucro for menor, ele passe a condizer com o que eu esperava. Você enxerga isso? Você genuinamente enxerga isso? Então, está ótimo. Não enxergou? Comentários. Estou aqui para te ajudar. E o segundo ponto é o balanço risco-retorno. E agora, vou até dar um zoom aqui, porque esse é um dos erros que eu cometi, quando eu comecei a investir. E a chance é que você esteja cometendo ele também. Se você começou agora, não tem problema algum. As pessoas começam assim, mas não cometa mais esse erro. Qual que é esse erro, Matheus? Me conte. Vou contar. Eu sou ansioso, sou ansiosa. Eu também sou assim. Estão tranquilos. No balanço risco-retorno, por onde 98% das pessoas começam olhando o risco ou o retorno? O retorno. E você não vai começar analisando o retorno. Não seja o nosso amigo sardinha. A sardinha de mercado que é devorada pelos tubarões. E a sardinha sempre está perguntando, mas rende quanto isso aí? Quanto está rendendo isso? Não pergunte isso. Sempre comece analisando o risco. Vamos entender o porquê. Esse é um dos pilares centrais de todo o método carteira cheia. É o pilar central. O pilar central, o curso, ele tem 11 horas de curso. Nessas 11 horas de curso, mais da metade dela é te ensinar a entender as saídas do jogo para controlar o seu risco. Então, você entendendo isso, você está criando toda a base que você precisa para se tornar um investidor. Então, vamos lá. Primeiro, por que as pessoas olham o retorno? Três motivos. Primeiro motivo, é o que eu quero. Eu estou investindo para ter um retorno, então por que eu não vou olhar o que eu quero? Segundo motivo, ganância. Ganância. É gostoso olhar o retorno. É gostoso olhar o dinheiro subindo. E terceiro, é fácil. É fácil você investir 10 mil reais. Virou 12, você ganhou 20%. Ganhou 2 mil. É fácil medir retorno. Você investiu 10 mil, caiu para 9. Você perdeu 10%, perdeu 1 mil. É fácil medir retorno. E risco. Nunca você vai ver uma aula como medir retorno. É uma divisão que você tem hoje pelo que você tinha anterior. Não tem sentido. Estou dando uma aula para você só sobre risco. Sobre riscos de investimentos ainda. Então, risco é uma coisa que eu não quero. Eu tenho medo dele e é difícil medir. Contra uma coisa que eu quero, que a ganância humana me pede para olhar e é fácil medir. As pessoas olham o retorno por esses motivos. Só que o que te dá resultado? É olhar o risco. Eu sei que é contraintuitivo para a nossa cabeça. O que dá retorno é olhar o risco. Não olhar o retorno. Entende isso? Isso é muito bacana. Isso é fora da curva. Eu quero que você seja um tubarão. E você não precisa ser necessariamente um tubarão velho de casa com cicatriz de guerra. Você pode ser um baby shark, me perdoe o trocadilho, mas você pode ser um tubarão neném entrando. Tubarão e sardinha é mentalidade. Tem muita sardinha com milhões de reais investidos. E tem muito baby shark, tem muito tubarão que começou agora com poucos milhares. Ter tubarão e sardinha é mentalidade. Eu coloquei aqui de propósito para as pessoas não pensarem. Tubarão são só os velhos de casa com milhões investidos. Não. Tem muito tubarãozinho aí que vai crescer para comer um monte de sardinha velha. Perfeito? É essa a ideia. Vamos entrar agora nos tipos de risco. Primeiro tipo de risco, volatilidade. Concordo que volatilidade tem a ver com risco? Volatilidade é o quê? O quanto oscila alguma coisa. O quanto aquilo acaba oscilando. E isso é muito mais voltado. Renda fixa também pode oscilar, ok? Mas é muito mais voltado para a renda variável. O quanto oscila a cotação de uma empresa. E se você pegar um histórico bem longo, literalmente olhando o gráfico da empresa, você pode ver a volatilidade dela. Quanto mais volátil ela for, intuitivamente é um setor mais arriscado, uma empresa mais arriscada. Você não pode concluir isso com 100% de certeza. Mesmo que o preço não importa. Mas o histórico de variação dele, para você ter uma noção de risco, sim. Cuidado com o que eu estou falando. Não estou falando para você analisar preço. Estou falando para você olhar um histórico de 10, 15 anos de cotação e ver o quanto ela oscilou. E baseado na oscilação, você ter um instinto, um feeling se isso é volátil ou não. E quanto mais volátil, mais arriscado é. Você pode medir isso quantitativamente pelo indicador beta. Eu não vou entrar no beta aqui agora. Não tem porquê fazer isso. Se você entendeu o que eu falei, ótimo. Manda bala no beta. Se você não entendeu, não se preocupa. Eventualmente, no futuro, eu faço uma aula disso. Mas agora foca no conceito. É o que eu quero que você seja muito intuitivo. Aqui, qual desses dois ativos é mais volátil? É mais arriscado, por assim dizer. Aqui em laranja, é a cotação do S&P 500. Que é o principal índice americano. Que mede a oscilação das 500 maiores empresas da bolsa americana. E aqui em azul, o nosso Ibovespa. Reparem que apesar dos dois terem uma tendência de longo prazo de alta, só irem para cima. O Ibovespa é claramente mais arriscado. Ele é claramente mais arrojado. Então, lá é mais seguro de investir do que aqui, índice contra índice. Enxerga isso? Mas o prêmio de risco aqui tem que ser maior. Visco-risco é maior. Perfeito? Então, volatilidade é um tipo de risco. Próximo tipo de risco. O prazo. O prazo pode aumentar o nosso risco. E muito cuidado agora. O prazo é uma coisa capciosa. Se você querer assumir ele como uma coisa simples e binária, igual a volatilidade que é mais volátil ou menos volátil, você vai se dar mal. O prazo é uma das partes mais complexas da aula de hoje. Não é muito complexa, mas ela é um pouquinho complexa. Eu preciso da sua atenção e do seu foco. Vamos lá. Falando sobre prazo, como ele pode aumentar o seu risco. Bora. O que que aumenta o risco? A incerteza, certo? E passando o tempo, o que vai acontecer com a Selic, com a inflação, com o câmbio? Pensa comigo. O quanto vai estar a Selic amanhã? Eu sei quanto vai estar a Selic amanhã. Com grande grau de certeza eu vou acertar. Mês que vem, talvez eu acerte. Ano que vem, mais difícil. Mas não erro por muitos daqui cinco anos. E o câmbio? E a inflação? Concorda que quanto mais tempo passa, mais difícil é prever essas... Esses índices, esses dados, esses fatos econômicos. Então o tempo, ele aumenta o meu risco nesse caso. Ele aumenta o meu risco. E aí que entra uma sacada. É justamente por o tempo aumentar o meu risco que eu preciso me proteger dessas coisas. E uma grande forma de se proteger disso é com renda fixa. Por exemplo, como me protejo da variável da inflação? Comprando títulos indexados à inflação. Os híbridos, IPCA+, que tiram a inflação mais uma taxa. Como que eu me protejo da oscilação da SELIC? Comprando títulos pós-fixados. Enfim, você tem mecanismos de se proteger de variáveis que quando o tempo passa, o seu risco aumenta. Porque é mais imprevisível. Beleza? Primeiro ponto é esse. Voltando agora para a tela. Isso também funciona para uma ação. Você pensar em uma empresa isolada. Empresa X, qualquer empresa que você queira. Quanto vai estar a cotação dessa empresa? Ou qual vai ser o resultado? Tanto faz o preço ou o valor. Amanhã. Ninguém sabe nem amanhã. Mas, por exemplo, a Petrobras está, sei lá, vou inventar aqui um número, R$25. Amanhã, a chance é que ela fique, sei lá, de R$24 a R$26, R$23 a R$27. Estou inventando aqui. Pode ser que isso não aconteça, é óbvio que não. Mas a chance é maior. E mês que vem? E ano que vem? Daqui a cinco anos? Concorda também que quanto mais passa o tempo em uma ação, maiores são as incertezas? Por quê? Vai mudar a cotação do petróleo, vai mudar a economia, vai mudar o governo, vai mudar o câmbio, vai mudar um monte de coisa. Quanto mais tempo passa, mais as variáveis entram e mais incerto se torna aquilo. Beleza, Matheus, até aqui é meio intuitivo para mim. Agora que talvez venha uma coisa que não é tão intuitiva. O prazo, ele pode também diminuir o seu risco. Como assim? Em ações, quando você pensa em várias empresas, a incerteza diminui com o tempo. Como assim, Matheus? Porque existem padrões coletivos. Tudo que é cíclico tende a se comportar e a se repetir. Porque olha agora a pergunta. Qual vai ser o comportamento médio do mercado? Amanhã não tem a menor ideia. Curto prazo é extremamente emocional. Mês que vem também não. Ano que vem também não. Mas daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos, o mercado tem um padrão de comportamento. Ele vem replicando há duzentos anos. Se você olhar na grande escala do tempo, é mais previsível. Não sei se vocês assistiram já o filme Matrix. Devem ter assistido. Em algum momento. Não sei se é. Pode ser que eu estou errando aqui o filme. Mas eu acho que no Matrix. O agente Smith, ele olha da janela e comenta que se olhar uma pessoa... Ah não, é o Exterminador do Futuro. Eu lembrei agora. Exterminador do Futuro. Se o robô lá, vilão, ele chega na janela, olha e fala o seguinte. Se olhar uma pessoa na rua, eu não tenho a menor ideia do que ela vai fazer. Se ela vai virar a esquina, se ela vai atravessar a rua, o que ela vai fazer. Se ela vai entrar numa loja. Mas se eu olhar a grande massa de pessoas, eu sei que a grande massa vai parar no sinal vermelho. Tantos por cento vão passar a faixa. Tantos por cento vão virar. Tantos por cento vão entrar em tal lugar. Porque o padrão coletivo é um padrão. O unitário é complicado. E o coletivo se torna um padrão. Então se você olha de cima, você enxerga o padrão das coisas. É o puro dado estatístico. Estatisticamente, X acontece. Se pegar o unitário, é complexo. Mas se pegar uma grande massa, a estatística se replica. Se pegar uma moeda e jogar, vai cair cara ou coroa. Não sei, é cinquenta por cento de chance. Se eu jogar dez mil moedas, a chance é que dê muito perto de cinquenta por cento cara e cinquenta por cento coroa. Se eu jogar uma moeda, você concorda que é um chute? Se vai cair cara ou coroa? Mas se eu jogar mil moedas, a chance disso convergir para o cinquenta, cinquenta é maior? Então é isso que o tempo faz com coisas que tem padrão. E o prazo pode diminuir o seu risco. Por exemplo, para vocês enxergarem isso. Esse é um gráfico aqui do Ibovespa na escala de quinze minutos. Aqui tem mais ou menos uns quatro dias de bolsa. Olhando em movimentações de quinze em quinze minutos. Repara que é muito volátil. É muito volátil. Agora, se eu pegar na escala de anos, colocando desde 1992, olha ao longo do tempo. Foi um padrão muito mais sólido, muito mais estável. E se você viu a minha aula, que eu te explico como que ações diminuem risco no longo prazo, você viu esse gráfico aqui. Tem vários estudos que provam isso. Eu trouxe um só para realmente bater nesse ponto. Isso aqui mostra um vermelho ou percentual de vezes que a bolsa fecha em baixa e em azul que a bolsa fecha em alta em um dado espaço de tempo. Ou seja, ao longo de um dia, se eu sempre olhar dia, olhei hoje, olhei amanhã, olhei depois de amanhã. Cinquenta por cento dos dias, praticamente, a bolsa fecha em alta e quase cinquenta ela fecha em baixa. Se olhar no prazo de um mês, cinquenta e sete por cento dos meses a bolsa fecha em alta. Cinquenta e sete sobrou quarenta e três por cento dos meses ela fecha em baixa. Ao longo de seis meses, quase sessenta e três por cento dos meses ela fecha em alta e trinta e sete em baixa. Em um ano quase igual, ao longo de cinco anos, quase oitenta e cinco por cento do prazo em janelas de cinco anos, a bolsa fecha em alta e quinze em baixa. E ao longo de dez anos, noventa e nove ponto nove por cento das janelas de dez anos, a bolsa fecha em alta. Reparem que, como o tempo, ele diminui o risco desses investimentos. Entendeu isso? E olhem que bacana. O prazo tende a aumentar o seu risco em renda fixa. Por quê? As variáveis de renda fixa, inflação, selic, tudo isso atrapalha. Então, você precisa se proteger. Porque a renda fixa é mais imprevisível no longo prazo por causa das variáveis econômicas. E empresas individualmente. Se eu tenho uma empresa, eu não sei se ela vai quebrar ou não vai. Tenho a menor ideia do que ela vai fazer. Mas, ações coletivamente tendem a diminuir o seu risco. Você já está pensando em diversificação. Eu sei que você está. Eu vou falar isso lá na frente. Mas, boa você que pensou. E aqui um bônus para vocês. O fundo imobiliário se comporta de maneira parecida. E, só que o fundo imobiliário, individualmente, também diminui o seu risco se você usufruir dos dividendos. Isso é mais um extra da aula, mas eu achei válido trazer. Porque o fundo imobiliário, ele te paga mensalmente aluguel. Ele mensalmente te paga dividendos. Imagina que você tem um imóvel. Pensa no imóvel que é mais fácil. Depois eu jogo para o fundo imobiliário. De R$100 mil. Tem um risco nesse imóvel, certo? Aí você alugou ele por R$2 mil de aluguel. Estou inventando aqui, beleza? Cada mês que ele paga o aluguel para você, o risco do seu imóvel diminuiu. Você pagou R$100 mil no imóvel. No mês você recebeu R$2 mil. Seu risco é R$98 mil. No outro R$96 mil. R$94 mil. Vai diminuindo. E aí passaram-se 50 meses, seu risco é zero. Então, no fundo imobiliário, como todo mês te paga aluguel, é a mesma coisa. Você pagou R$100 mil na cota de um fundo imobiliário. Se ele te paga R$1 mil por mês de aluguel, que é 1% é mais do que paga, mas para simplificar a conta aqui, depois de 100 meses, tanto faz se a cota do fundo está em R$20 mil ou R$140 mil. Porque você recebeu R$100 mil de volta e esse residual seu é o seu lucro. Mas, Matheus, e a inflação? Não queira complicar, ok? Não queira complicar. Simplesmente entenda o conceito que a cada mês que passa que você recebe, diminui o seu risco. E por que isso só funciona se você usar? Porque se você reinvestir, que é o que eu faço hoje para gerar patrimônio, você recolocou o risco de volta. Então, é importante você entender isso. Beleza? Isso aqui é mais um extra para vocês. Outro tipo de risco. Liquidez e carência. E isso bate muito, principalmente em renda fixa, ok? Quando você compra um CDB, usualmente acontece o seguinte. É um título privado. É um título que um banco te oferece. Ele pode ser pós-fixado, pré-fixado ou híbrido. Tem uma aula aqui que eu te ensino a montar uma carteira de renda fixa. Veja essa aula depois também. Mas agora não precisa ver. Foca no exemplo que eu quero te falar. Você colocou o dinheiro lá em renda fixa. Uma previsibilidade de retorno positivo garantido. Legal? Só que não tem liquidez. Usualmente, um CDB, você não pode resgatar antes do vencimento. Se você investiu lá R$5 mil para vencer em 5 anos, você não pode resgatar antes de 5 anos, a menos que você pague um deságio, uma multa. Se o seu dinheiro está travado. Dinheiro travado é risco. Vai que você precisa de uma emergência do dinheiro e você alocou tudo que você tinha em uma coisa travada. E aí? Entendeu? Isso também é um risco do negócio. Então, risco não é só perder dinheiro. Vocês estão vendo como riscam um monte de coisa? E a carência é a mesma coisa. Porque carência é a partir de quando você pode resgatar. Em CDBs, usualmente, a carência bate no vencimento. Então, a sua liquidez é no vencimento. Carência é a partir de qual data você pode resgatar. Tem investimentos como, por exemplo, LCI e LCA, que também são títulos de renda fixa, que vencem em 2 anos, 3 anos. Pode ser que tenha mais ou menos. Mas é normal um LCI ter carência de 3 meses e vencimento em 2 anos. Por exemplo, depois de 2 anos, o título acaba, você recebe o seu dinheiro. Só que a partir de 3 meses, você pode resgatar já. Entendeu? Só que liquidez é claramente um risco que você tem em renda fixa, que você não tem em ações e fundo imobiliário. Porque a liquidez é D mais 2. Pedir o resgate em um dia, cai em dois dias depois na sua conta. Outro tipo de risco. Calote, falência, é óbvio. Você comprou alguma coisa, você comprou alguma coisa, e ao comprar isso, você não tem o dinheiro. A instituição quebrou, ela te calotou. Isso é, obviamente, um risco também. E o maior risco de todos, para mim, não é o maior risco. É o que você pode controlar muito bem, é esse risco agora. Que é a concentração, que é a não diversificação. Ao você concentrar em uma empresa, duas, três, quatro, você não tem nenhum prêmio de risco. O mercado não te dá um dinheiro a mais, não te dá um prêmio de risco nenhum, nenhum, por você concentrar. Porque você pode diversificar de graça, sem custo algum. Então, você concentrar em poucas empresas, o seu retorno médio esperado não aumenta muito. Você diversificar, você consegue usufruir do efeito do tempo, abaixando a incerteza. E, ó, guardem isso, tatuem no braço. Guardem na alma de vocês. Diversificar é um dos poucos jeitos gratuitos de diminuir risco, sem reduzir o retorno, e vocês poderem, inclusive, aumentar o retorno. Você fazer isso, você pode usualmente, usualmente não, você diminui o seu risco específico, ok? Você diminui o seu risco específico, é o risco determinado de uma empresa, da gestão dela, do setor dela, ao que ela está sujeita, e você não abaixa o seu retorno. Você, às vezes, até aumenta o seu retorno esperado. É um dos pouquíssimos almoços grátis da Bolsa. A Bolsa quase não tem almoço grátis. Esse é um deles. Então, você, entendendo isso, você começa a tomar decisões melhores. Tomar decisões melhores. E é isso que eu quero que você faça. É esse o objetivo do meu canal, da minha empresa, de toda a equipe por trás, que você consiga enxergar o todo, tomar decisões melhores. Você dominou o risco, você dominou quase tudo que você precisa sobre investimentos. Certo? Então, se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com quem você acha que tem sentido. Eu vejo você na próxima aula.